Tchau, Paulinho Vai pra cima, Ju Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Te olho nos seus coros, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Te beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer One love, love com você One love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Te olhar nos seus coros, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer De coxinha sem roupa e fazer Eu já te superei Eu já te superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Auxência do Ciclado e cacimento Simples e romântico Vamos simbola Os teclados mais no Paulinho Olha meu parceiro Benedito do Peixe Tá comigo Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem magia O mês que tá atrasada E hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou custidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Caramba que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandar Se você abortar Olha meu parceiro Meu irmãozinho Dinei Santos Estilo para homem Isso é pra você Meu irmão Tamo junto Não chora Não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou custidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar Boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Caramba que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor Não vai faltar Faz o teste de farmácia E bebê Se der positivo Eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria Se eu mandar Se você abortar Olha meu parceiro Adai, cê beijo Meu irmãozinho Céclei Nascimento Arrojando Especialmente Meu parceiro Boteco do Gordo Meu irmãozinho Conjunto Esse seu coração Frio Beijo quente Tá dando um choque térmico Na gente De tantos quentes Fria Nosso clima varia Já, já Eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de boa O outro quer briga E sai da frente Eu quis estar presente E ela sempre ausente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morto Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Outro dia Prefiro ser o calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morto Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Outro dia Prefiro ser o calor Da Bahia Especialmente A minha esposa Marciane Santos Se é pra você Minha princesa Vamos embora E esse seu coração Que eu vejo quente Tá dando um choque térmico Na gente De tanto esquenta e fria Nosso clima varia Já, já Eu fico doente E sempre que um solta O outro prende Se um tá de boa O outro quer briga E sai da frente Eu quis estar presente E ela sempre a gente Não tem amor Que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morto Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Outro dia Prefiro ser o calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morto Ou a gente Congela Ou pega fogo Deixa o gelo Da Europa Eu não vou Outro dia Prefiro ser o calor Da Bahia Se for pra voltar de novo Para o meu parceiro Olha o meu parceiro Olha o da ICD Esse meu irmãozinho Vamos junto Meu líder Tudo misturado Seclé Nascimento Meu Rocha Se for pra voltar de novo Se for pra voltar de novo O que você está falando agora Achou mais um amor comum O que não chega Se for pra voltar de novo Ela falou pra falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não está fazendo amor A gente está Especialmente o mercantil e açougue Frigo Henrique Se é pra você meu lindo E vamos embora É vida muito bom aí Pra você liga essa hora A sua foto não condiz Com o que você está falando agora Achou mais um amor comum E não chega As pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que você está me prometendo agora Mas ela está No vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não está fazendo amor A gente está Mas ela está No vivo a voz Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não está fazendo amor A gente está Fala comigo, bebê Ouvi você falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não está fazendo amor A gente está Seclei, nascimento Verrochado, bebê Simples e romântico A gente está fazendo amor A gente está fazendo amor Deveria ter passado o álcool gel no peito Enxergasse o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama Do boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de cinquenta e uma veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Ainda chamei de amor Já tinha o sertanejo Chega pra cá, tá comigo meu maninho Deveria ter passado álcool gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco ou dei mais uma semana Doente de amor, vivendo trama Com soro de cinquenta e uma veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei a judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Segura, meu amigo Cleio Tamo junto, meu maninho Essa resenha é nossa Outra Vamos embora, não é? Olha meu parceiro, meu irmãozinho Ali em Paranatiga, sempre é você, meu líder Secle de acimento Que falta de respeito A gente terminou, não tem três dias Ah, e você me parece De mãos dadas com outro carinha Ah, e tá errado esse negócio Eu acho que já tinha o sócio Joga pra cima e vai Eu tomei ranço da sua cara Ranço da sua cara Eu tomei ranço da sua cara Você não vale nada Eu tomei ranço da sua cara Ranço da sua cara Eu tomei ranço da sua cara Você não vale nada Ah, e você me parece De mãos dadas com outro carinha Ah, e tá errado esse negócio Eu acho que já tinha o sócio Eu tomei ranço da sua cara Ranço da sua cara Eu tomei ranço da sua cara Você não vale nada Eu tomei ranço da sua cara Ranço da sua cara Eu tomei ranço da sua cara Você não vale nada Eu acho que já tinha o sócio Eu tomei ranço da sua cara Eu tomei ranço da sua cara Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que se veio em mim buscar Um amante deixa para os corações Fora do quarto Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturado o sentimento Com o prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo me usar Vai usando Minha boca e meu corpo Que eu espero deitada Até você voltar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando E nem preciso ser inteligente Pra saber o que se veio em mim buscar Um amante deixa para os corações fora do quarto Mas desse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturado o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu espero deitada Até você voltar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu espero deitada Até você voltar Vai me usar Vai me usando Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca e meu corpo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Tamo junto Não sou de paz e ameaça Mas teus beijos vai te voltar Não tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da vó Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do livrão Se quer dançar comigo Ou vencer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do livrão Se quer dançar comigo Ou vencer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer Vai escolher amanhecer A parra Ou no meu colchão Não sou de fazer ameaça Mas teus beijos vai voltar Não tô querendo te assustar Não tô querendo te assustar Mas minha vida Já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa música Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do livrão Você quer dançar comigo Ou vencer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do livrão Você quer dançar comigo Ou vencer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer A parra Ou no meu colchão E aí Eu já parto Bora abacaceira Abacaceira do peixe meu irmão Vamo junto Tá osso sem você Tá osso Tô que nem cachorro Doida abanonado Jogado meio fio Tá osso sem você Dá osso no calor, faz frio, minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de coxinha Sem meu bebê, por Deus, até Maria É par, é noite e dia, é muita putaria Se eu te ligar, cê na TV, cê tá pedindo pra eu morrer Amor eco, amor eco, se você voltar eu saio do boteco Amor eco, amor eco, eu tô com saudade do nosso nheco nheco Do nosso nheco nheco nheco, do nosso nheco nheco Tô com saudade do nosso nheco nheco Do nosso nheco nheco nheco, tô com saudade do nosso nheco nheco Pra cá tá comigo, chega mais, só me alcoce, tá? Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco abandonado Jogando no meio fio Tá osso sem você, tá osso O calor faz frio Minha riqueza sumiu Sem minha costalinha Sem dormir de coxinha Sem ver o bebê por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar, cê na TV Cê tá pedindo pra eu morrer Amor, ego, amor, é Se você voltar eu saio do boteco Amor, ego, amor, é Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco, do nosso Nheco, nheco, do nosso Nheco, nheco, ô Tô com saudade do nosso Nheco, nheco, do nosso Nheco, nheco, do nosso Nheco, 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 o que que deem, vem Tô com saudade do nosso Do nosso Yeco, Yeco, do nosso Yeco, Yeco, do nosso Yeco, Yeco Do nosso Yeco, Yeco, do nosso Yeco, Yeco, do nosso Yeco Eu acabei largando e os boletos esses de enxergar A luz tá pra acordar, sabe do fundo do poço eu tô lá Se eu vir a cratudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra Além que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar grátulo Eu vou pular esse seu coração de pedra Nem que eu venha a tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Me deu tchau, me deu fama de boi Comprei casa e choval pro bebê Eu sonhei tanto ter tomal Nem levanto, nem pra tomar ban E o trabalho eu acabei largando E os boletos se enchem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar grátulo Eu vou pular esse seu coração de pedra Nem que eu venha a tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar grátulo Eu vou pular esse seu coração de pedra Nem que eu venha a tudo Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Se o vício não matar Saudade mata Saudade mata Saudade mata Saudade mata Saudade mata Caramba, esse é nóis, maninho. Salva especialmente ao restaurante Chapa Quente, Saclé, Nascimento. Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado Foi engano, mas na verdade eu quero saber Se eu faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Já me esqueceu Eu pra você não sou passado Se não me quer mais do teu lado Que eu vou entender Fiz que é verdade, que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, é rocha Fiz que é verdade, que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que não me esqueceu Que não me esqueceu Não sinto nada Eu minto quando ligo pra você Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado Eu minto quando ligo pra você Tem vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, é paixão É um desejo, é paixão, que coisa louca Fiz que é verdade, que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício teu E não me esqueceu Você até tentou Meu coração bate mais forte e acho que é Fiz que é amor Fiz que é verdade, que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que não me esqueceu E não me esqueceu Você até tentou Meu coração bate mais forte e acho que é Que não me esqueceu Valeu, bem nascimento Obrigado, meu amigo Vamos junto, meu irmãozinho Juntos misturados Alô, Dona Dalva, família rei canto Sertanejo Vamos junto Valeu, Jardim é um sertanejo, meu irmão Vamos junto Oi, meu parceiro É, onde eu aqui Na vida de solteiro Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela Tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca Só voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Para desce, minha rainha Vamos junto É, olheu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma dela Tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca Só voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Nós tem uma dela Tem um show que cê tava na cama Nem o DJ toca Só voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cê está com S de saudade Cê está com S de saudade E aí Eu não quero sair Eu tenho um carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Passei amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão Vou não, que a gente vai morar numa maçã Pois não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Nem, nem, vamos fazer neném E o quê? Vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Eu não tenho um carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Passei amor pra todo lado Não vou te prometer dar um carrão Vou não, que a gente vai morar numa maçã Vai não, o luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo Cê vai querer voltar de novo Nem, nem, vamos fazer neném Nem, nem, vamos fazer neném Se conhecer o meu capopo, cê vai querer voltar de novo Vem, Santana, se é pra você, meu líder Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou e o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe quando eu chorei E agora que eu superei Aí me liga, me pergunta como eu tô Aí insiste e me chama de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa voz que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa voz que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Alvinho Beberaldo Estegado, canta comigo, meu irmão! Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e ele O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei Agora que eu superei Aí me liga, me pergunta como estou Aí insiste em me chamar de meu amor Você não desiste, quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda estou aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda estou aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor de sua vida Você perdeu o amor de sua vida Você era feliz e não sabia Valeu, meu irmãozinho, Everaldo Dos teclados, meu parceiro Tamo junto Seclé, Nascimento Parada ICD CMC Estúdio, gravando tudo É nóis, vamos simbora Uh! Chapalinho, vamos simbora Uh! Valeu, parceiro, Naldo do filé, meu irmãozinho Vamos junto Seclé, Nascimento, Carroxão Obriga, vem, te chora Fala, grita, xinga Nossa, para Arruma outro meio E para que dá fé Inventa a febre Tem, me fala que Está carente Mas como você mente E finge que não sente Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Tô vacinado Liga, diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença, diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que Pondolude está com medo do escuro Conhece os seus truques, conversa, coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Sucesso Inventa a febre O nosso filho não está legal Inventa uma doença, diz que não está legal Inventa uma doença, diz que tá passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que Pondolude está com medo do escuro Conhece os seus truques, conversa, coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Chantagem emocional Cchargem emocional